Ela sentiu saudades, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudades, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorou Ela chorou, vai! De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ela chorar Quando a gente ama é lindo, perdoa Ela chorou de amor, de que que ela chorou De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou Só você! Ela chorou De que que ela chorou De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Quando a gente ama é lindo, perdoa Ela chorou De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou Ela chorou, de amor Ela chorou, de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou, de amor Vai! Valeu, Igor! Galera!